O seguro há 26 anos estava com a ficha suja, ou seja, vamos resumir, o SPC da prefeitura estava negativado há 26 anos. E o que aconteceu com a prefeitura agora esse ano? Olha, só para você ter uma ideia, nós pegamos o município com diversas dívidas, dívidas junto à Caixa Econômica, dívidas junto ao Governo do Estado, junto à Embasa, junto à Coelba, enfim. Só para você ter uma ideia, no INSS a dívida era de 200 milhões. Impagada. Aí o que foi que nós fizemos? Despesas, débitos de até um milhão de reais, a gente foi pagando. Foi pagando. As dívidas grandes como a do INSS, que foi o que a gente fez. Nós fomos e negociamos com o INSS para termos nossa certidão positiva. Ou seja, estou seguro que era negativado, que tinha seu SPC sujo. Hoje está com o SPC limpo, ou seja, sem dívidas, atrasadas, nome limpo. Então, hoje, quais são as vantagens disso? Primeiro, nós ficamos com a certidão positiva e podemos bater no peito. Dizer que a gente está regularizado perante a Justiça e perante o Governo Federal e Estadual. Quais são as vantagens desta positividade do SPC? É que nos credencia a tomar empréstimos junto às instituições financeiras, seja internacional, seja nacional, seja junto ao Governo Federal, seja junto ao Governo Estadual. E é o que a gente pretende fazer. Porque o município de Porto Seguro, na verdade, ele não se preparou para o futuro. Não houve um planejamento viário. Você veja que a gente sofre hoje muito no trânsito. Porque a cidade foi projetada para 5 mil veículos, um exemplo, e temos no município 15 mil, 20 mil neste período. Então, não existe engenheiro de trânsito ou agente de trânsito que resolva o problema. Por quê? Exatamente por isso. É como se você tivesse um quarto de 10 metros quadrados para 3, 4 pessoas e você tentasse colocar 20 pessoas para dormir. Então, vai o quê? Vai abarrotar, vai superlotar. É o que está acontecendo em Porto Seguro. E eu devo dizer para você até que eu fico feliz com a cidade cheia. Por quê? Significa todos ganhando dinheiro. Rede hoteleira, restaurante, bares, ambulantes, em geral. Todos comerciantes, informais, formais, todos. Então, há um giro enorme da economia de Porto Seguro. Como? Com as pessoas circulando na cidade. Você observe só a questão. Houveram muitas críticas em relação à queima de fogos. Em relação à queima de fogos, porque não se devia gastar 344 mil na queima de fogos. E o Dias, sabe quantas mil pessoas tiveram na passarela do descobrimento, ou passarela do álcool, como queiram chamar? Mais de 15 mil pessoas. Você tem ideia de quanto foi gerado de dinheiro entre os restaurantes, ambulantes, os bazinhos, os artesãos, todos. Esses 344 mil, investido, que não foi gasto, foi investido, se resumiu em nada. Sabe por quê? Porque todos ganharam dinheiro. E as pessoas ficaram felizes. Quantas pessoas queriam ver este espetáculo em Copacabana e não ter condições? Pois é, nós fizemos uma queima de fogos de 17 minutos. Ouçam, 17 minutos. O de Copacabana, lógico, que lá é uma coisa máxima, uma coisa enorme. Mas lá foram apenas 13 minutos. O nosso foram 17 minutos. Lógico, lá, proporcionalmente, o nosso foi pequeno a nível de Copacabana. Mas aí eu vou dizer para vocês. Pois agora, eu coloquei na cabeça que todo ano nós vamos colocar essa questão dos fogos do Réveillon como uma atração turística. Uma atração turística para que todos se desloquem das suas casas e vão para a passarela assistir. Vamos colocar também no Arraial, vamos colocar em Trancorso, em outras localidades, em outros distritos. Vocês talvez não saibam a quantidade de gente que foi para o centro histórico com mesinhas, como a gente dizia antigamente, né? Na sua idade, Iudinha, fazer um piquenique no centro histórico para assistir os fogos da passarela. Ora, eu sei, lógico, eu sei que todos esses que criticaram, criticaram como apositor político, é isso que eu sempre digo. Deixa a política para o ano da eleição. E muitos até que criticaram, Iudinha, ligaram para mim, passaram mensagem, Jânio, me perdoe, eu critiquei. Mas agora eu quero te ligar para elogiar que realmente você fez uma grande festa do Réveillon para a população de Porto Seguro, principalmente para aqueles que não têm dinheiro para ir para o Rio de Janeiro assistir os fogos Copacabana. É o que a gente quer, é o que a gente pretende fazer sempre para vocês. Olha, quando eu falo para as pessoas o que eu pretendo fazer, muita gente pergunta, e vai dar tempo? E tem dinheiro? Eu sou um cara muito crente em Deus. Sou um cara que eu só penso positivamente. Eu não sou negacionista. Penso positivo, penso para frente. E é através da fé em Deus que me transforma nessa pessoa positiva. Eu digo para você e para todos que estão nos ouvindo, que eu vou fazer uma Porto Seguro que todos querem. Uma Porto Seguro desenvolvimentista, uma Porto Seguro progressista, uma Porto Seguro rica, uma Porto Seguro com empregos, uma Porto Seguro todos felizes, uma boa saúde, uma boa educação, uma boa estrutura de esporte, uma boa estrutura social, uma boa infraestrutura, calçando ruas, resolvendo os problemas da cidade, construindo escolas, construindo hospitais, postos de saúde. Vamos construir a ponte entre Porto Seguro e a Raio da Ajuda? Eu devo dizer para vocês que estão nos assistindo o seguinte. A ponte que nós vamos construir não é para substituir a balsa, não. E nem é para usar a via que existe hoje da balsa, não. A balsa vai continuar, porém, com outras regras, eu pretendo licitar, colocar à disposição, empresas para participarem, para explorarem as balsas, com novos critérios de valores, de preço único, com uma série de coisas, porque hoje está uma bagunça. As reclamações que eu recebo da balsa aqui são enormes, e eu não estou aqui para ficar administrando o problema. Eu quero resolver o problema da população, principalmente do transporte coletivo. Então, a ponte de Porto Seguro, a Raio, ela sairá das imediações do centro de convenções, por ali, e vai sair lá no trevo do Raio da Ajuda, sentido a Caraíba, a Tancoso, a Espelho, enfim, ela vai chegar lá no trevo e dali. Quem quiser ir para o Raio da Ajuda, vai ter que ir adentrar, pegar a via, mais 11 quilômetros. Quem quiser ir para Trancoso, para Caraíba, Itaporanga, o Espelho, já vai economizar mais de 50 quilômetros. Nós vamos, já estamos com o projeto sendo realizado para poder licitar esse projeto. Vamos também construir um centro administrativo com 27 mil metros de construção, onde nós vamos colocar todas as secretarias, gabinete do prefeito, enfim, tudo num lugar só. Aqui está uma reivindicação, digo até 100% da população almeja, deseja e me pede. E seja assim, hoje nós gastamos mais de 500 mil de prédios alugados e não conseguimos dar à população o que eles querem. Maior conforto, maior tranquilidade, para que eles possam ser atendidos da melhor maneira possível. Então, nós pretendemos já, este ano, dar início a este processo de construção. Pretendemos colocar o bondinho, o teleférico, entre a cidade baixa e a cidade histórica. Estamos estudando junto ao IFAM, de forma que não haja a criação ao meio ambiente, de forma que a gente venha oferecer mais qualidade de vida aos turistas e aos moradores. Além disso, nós vamos, estamos estudando a possibilidade de colocar aqui uma roda gigante. Uma roda gigante para também oferecer ao turista mais opções de entretenimento. Nós vamos construir, isto eu digo durante esses três últimos anos do nosso governo, um hospital municipal com maternidade. Vamos construir um centro médico radiológico no Baianal, onde teremos todos os exames, ressonância magnética, tomografia, mamografia, raio-x, ultrassom. Vamos ter um centro odontológico, centro oftalmico, isso tudo no mesmo lugar no Baianal. Um laboratório para atender tudo de graça, toda a população. Então, a gente está buscando o melhor para a cidade e para todos que aqui moram e aqueles também que vêm de fora para cá. Então, vamos construir estádio de grama sintética, vamos construir arena do Mamangaia com quadras de esporte, de futebol, de beat tênis, campo de futebol de areia. Vamos construir uma bela arena de skate internacional para que possamos trazer vários torneios internacionais e nacionais aqui para a Posto Seguro. Enfim, a marina, que é um sonho da população, a gente já está contratando os técnicos, os engenheiros para estudar o local que a gente pretende colocar esta marina. Você me perguntar hoje onde vai ser? Eu não sei, eu pensei em fazer no Mamangaia, mas no Mamangaia eu já fiz o estudo. Não pode ser feito lá porque ali é muito rasa e tem pedra e lama. Torna-se-ia a obra muito cara. Então, a gente pretende fazer mais acima e os técnicos e engenheiros estão estudando para ver qual o melhor local. Vamos construir também o mercado do peixe, ou seja, a tarifa, mas dando mais qualidade de vida aos pescadores, aos usuários, aos donos de barcos, enfim, a todos. A gente quer o melhor para a população. Onde vamos buscar o Dira? Aí é que vem a questão do SPC limpo. Aí é que vem a questão do SPC limpo. Porque se eu não tivesse crédito, eu não podia estar dizendo aqui para vocês. Eu pretendo fazer tudo isto? Como? Eu tenho crédito. As pessoas confiam em mim como prefeito. Sabe que meus projetos são projetos progressistas, projetos que vão trazer benefícios. Eu vou dizer para ele, bater na porta, me arranja o dinheiro. Eu pretendo construir isso. E vou dizer, olha, vou pagar assim, assim, assado. Ou eles vão dizer como eu devo pagar. Mas se for uma coisa muito alta, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer fundos de investimentos para investir. Vou fazer PPPs. O que é PPP? Parceria Público-Privada. O que é isto? É eu usar o dinheiro privado, ou seja, de instituições financeiras, para poder construir o que eu pretendo, como a marina, a ponte, o centro administrativo, administrativo e outras coisas. O dinheiro deles. O que é? A gente vai dar uma contrapartida. Por exemplo, a ponte. Você pode fazer cobrando pedágio. A marina. Eles podem construir, explorar o estacionamento dos barcos, das espunas. Seriam gestores da marina. Ou seja, a gente vai encontrar uma forma de construir tudo isso sem sacrificar a sua saúde, sem sacrificar a nossa educação. O CIEBES é um projeto nosso e vamos criar a Cidade da Educação. É um Centro Integrado de Educação e Bem-Estar Social. É um projeto revolucionário para a educação e bem-estar social do Brasil. E vai nascer aqui em Porto Segui, com fé em Deus. Pretendemos calçar mais de 200 mil metros quadrados de ruas em todo o município, na sede de Veracruz, Pindorama, Itaporanga, Nova Caraíba, Trancoso, Arrela da Júlia, Vale Verde, Agrovila. Enfim, todo o município será contemplado. As estradas nossas vicinais horríveis, terríveis, que gastaram milhões e mais milhões e não resolveram. Pois é, este ano vai ser um ano também das estradas vicinais. Aí você deve estar ouvindo, colendo, não sei como vai sair a matéria. Aí você pode dizer, pô, esse cara está em campanha. Não estou em campanha não, cara. Não estou em campanha não, não estou atrás do seu voto. Eu tive seu voto ou não tive, eu respeito. Eu estou aqui falando de coração, falando o que eu penso em fazer. Só que para eu fazer tudo isto, primeiro eu tenho que ter a bênção de Deus, a sabedoria, o apoio da nossa equipe de secretários, diretores, gerentes, funcionários em geral, que são meus parceiros, meus amigos. Eu sozinho jamais farei tudo isso sem o apoio de todos. Então eu posso garantir para vocês que vou fazer tudo isso, porque eu sei que tenho o apoio da equipe da prefeitura e tenho o apoio também da população, mesmo aqueles que não votaram, mesmo aqueles que hoje estão descrentes desta minha fala. Mas vocês vão observar no dia a dia o meu trabalho, o meu empenho, o meu amor, o meu carinho pela cidade e pelo nosso povo. Tenham certeza disso. Se eu peço desculpas, apesar de que a natureza, eu não domino, nem quero dominar. As chuvas realmente atrapalharam muito nossos comerciantes, principalmente de Itaporanga, Nova Caraíba, Caraíba. A Estrada dos Búfalos, nós estamos agora lá com 12 máquinas e sem poder ainda fazer o que a gente vai fazer, que nós vamos aumentar aquela estrada dois metros. Vamos colocar quatro galerias de um metro e meio por um metro e meio para resolver de uma vez por todas e se protegendo para qualquer volume de chuva. assim eu espero, espero até que o volume de chuva que aconteceu neste período não aconteça mais. porque nós, além de nós, sofremos muito, mas tiveram outras pessoas que sofreram muito mais em outros municípios, em outros estados e que nós fomos solidários e somos solidários. Então, muito obrigado a vocês e a você, Ilda, por estar aqui me entrevistando e dizer se Deus me der saúde, sabedoria, força de vontade, que é o que eu bem tenho, nós vamos conseguir tudo isso que nós conversamos com vocês e muito mais, coisas até que eu esqueci. Outra coisa, não é só coisa para a sede não, viu? Para os distritos, para os povoados, principalmente na área da educação, da saúde, da infraestrutura, no calçamento de sua rua, que é uma coisa que a gente vai fazer muito, ok? Obrigado, beijou! Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.